Fala galera, tudo certo? Hoje eu vou falar de milímetro, eu sei que tem muita gente me criticando aí Felipe, para de falar de milímetro, Felipe, tá estragando teu canal, Felipe, a gente já não aguenta mais falar de milímetro Felipe, eu não entendo... Enfim, tem muita gente criticando. Primeira coisa que vocês têm que pensar Muita gente só critica. Então tem muita gente que nem para pra pensar e simplesmente vai criticar Porque eu tô colocando pra elas que a ideia que elas tinham antes tá errado Então, como defesa, a pessoa vai criticar antes mesmo de começar a pensar Então eu tenho uma pergunta pra ti. Tu tá disposto a pensar em algo que realmente seja muito mais eficiente Do que apresentaram hoje pra gente? Se tua resposta é sim, continua no vídeo Se tua resposta é não, eu não quero pensar e eu quero continuar exatamente do jeito que eu tô Com pensamento quadrado e sem evoluir, então tu pode sair do vídeo A partir de agora eu tô falando com a galera que tá querendo evoluir Tudo que eu trouxe de milímetro aqui pra vocês foi pensado, pensando na evolução de cada um Quando a gente pensa em milímetros, a gente aprofunda na questão do degradê Aprofunda na questão do corte de cabelo em si Porque tudo faz sentido quando se fala de milímetros A única barreira que nós temos é decorar o milímetro A mesma barreira que tu tinha que era decorar os pentes Então vamos colocar por que o milímetro é muito mais eficiente Quando a gente vai cortar um cabelo, eu sempre disse pra vocês Degradê é cor Então isso bate em confronto com o milímetro Felipe, se é cor, por que eu tenho que pensar em tamanho? A questão é que eu não tô tirando a tua visão de que degradê é cor Degradê continua sendo cor Antes nós tínhamos duas visões Degradê é cor e eu tenho que pensar na estrutura dos pentes Que eu pensava pente 2, pente 1, pente 0, certo? Agora eu continuo dizendo que degradê é cor Mas ao invés de eu colocar algo subjetivo, algo que eu não sei o que tá acontecendo Eu troco isso daqui, trago milímetros e faço tu entender o que que acontece em cada ponto Quando tu passas um pente 2, tu sabe o que que acontece com aquele cabelo? Não tem explicação Aquele ali é o pente 2 que fez isso com o cabelo Tá, o que que ele fez? Não, ele fez isso com o cabelo Ele deixou o cabelo assim Tá, mas o que que ele fez? Não, ele deixou o cabelo assim Mas ele deixou o cabelo... Entendeu? Não existe justificativa pra um pente 2 Isso daí a gente vai usando, usando, usando até que subjetivamente a gente entenda Agora se eu tiro isso daqui e coloco os milímetros Beleza, eu passei o pente 6 milímetros Tá, mas o que que ficou aqui? Então aqui o cabelo ele ficou com um comprimento de 6 milímetros mais 1 milímetro da máquina Aqui onde você está olhando eu tenho 7 milímetros de cabelo Esse é o comprimento dele Então se tu vir pra baixo e passar o pente 3 milímetros Onde eu somo mais 1, eu tenho 4 milímetros e eu tenho 7 milímetros Então a diferença entre um e outro é de 3 milímetros É onde a gente vai trabalhar a marcação e tirar a marcação E agora vamos parar e vamos pensar de novo Beleza, Felipe? Vamos falar novamente em números de pente Eu tenho pente 2 e eu tenho pente 1 Eu passei o pente 2 aqui e o pente 1 aqui Mas o que que acontece aqui no meio que tá marcado? É, tá marcado porque tu passou o pente 2 e passou o pente 1 embaixo? Tá, mas por quê? Não, é porque tu passou o pente 2 e passou o pente 1 embaixo Aí ele fica marcado Entendeu? Existe muito mais lógica dentro do milímetro Portanto, se tu girar a chavinha dentro da tua cabeça e começar a pensar em milímetro Tu vai descobrir um universo totalmente diferente Tu vai aprofundar muito mais dentro do degradê E as pessoas que pensam e querem só pensar em números Elas vão ficar lá muitos anos atrás da gente E vão ficar lá batendo nisso, batendo nisso Enquanto vocês que estão pensando em milímetros A cabeça vai lá pra frente O entendimento vai lá pra frente Quando vocês forem dar uma aula Quando vocês forem dar um workshop Esse entendimento, ele será diferenciado E vocês vão conseguir abrir o olhar de muita gente Então meus amigos, comecem a evoluir Dê um passo à frente E deixem aquelas pessoas que só criticam Que só apontam E que nunca pensam E que nunca refletem Lá pra trás Essas pessoas dificilmente vão evoluir E vocês que querem evoluir Querem dar um passo à frente Continue indo atrás do conhecimento do que é lógico E o milímetro é lógico Aqui a gente traz algo que é objetivo Acontece assim por causa disso, disso e daquilo Quando tu fala em número Tu não tem explicação É porque é Ao invés de aprofundar e dizer o porquê de cada coisa O milímetro, eu consigo dizer o porquê de cada coisa Então eu tô muito mais a fundo Num conhecimento de passar a máquina Num conhecimento de fazer um degradê Então eu sei que se tu chegou até o final desse vídeo Tu tá descomprometido com esse milímetro Tu vai seguir em frente E tu vai dar mais um passo Estar à frente de quem tava criticando E vai continuar criticando Inclusive nesse vídeo aqui Certo? Então, vocês que chegaram aqui Parabéns por ter vindo Essa evolução A gente tem que tá aberto Pra buscar coisas novas E tá sempre à frente da concorrência Vocês lembram quando os mais antigos falaram Esse negócio de degradê não vai dar certo Esse negócio de degradê não vai pegar O negócio é continuar do jeito que a gente tá fazendo O que que aconteceu? Perderam clientela O que que vai acontecer com essa galera Que não tem um entendimento tão profundo? Vai acontecer o mesmo Estejam dispostos a mudança Mudança positiva Não digo pra vocês ouvirem o que eu falei E ouvir cegamente Não Para pra pensar Questiona Quando vocês questionarem Eu tenho certeza que aí O entendimento vai lá a fundo Na cabeça de vocês Certo galera? Então Um grande abraço pra vocês E ó Vão usar milímetro Que isso faz diferença na carreira Um grande abraço E até os próximos vídeos A Bethesda A Bethesda A Bethesda A Bethesda Legenda Adriana Zanotto